E agora de volta, volta, eu quero lhe pedir licença para chamar ela, Patrícia Bonito, no seu momento zen, para deixar o nosso telespectador mais relax, fazendo yoga. Você quer que eu faça mais uma ou a gente já chama Patrícia? Não, a gente chama Patrícia agora e a gente depois, depois que também nós fizemos aqui o nosso namastê, aí achei que é. Então, Patrícia, por gentileza, seja bem-vinda. Exatamente, vou com você, Patrícia. Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim sauda a essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana bem saudável, bem feliz, bem plena. Você já pensou em passar um dia todo em silêncio, desconectado do seu celular, longe de tudo que possa atrapalhar a sua consciência no momento presente? A tudo que possa distrair a tua mente? Pois é, não sei se você sabe, mas nós temos um retiro chamado Retiro Reconect-se. É o momento que a gente passa na fazenda, lá no Ara Saracura, em Campo do Brito, fazendo trilha, uma trilha contemplativa. O que é uma trilha contemplativa? Uma trilha contemplativa é aquela trilha que você faz em total silêncio, sem falar nada, sem se distrair com o seu aparelho celular, contemplando a natureza e durante a trilha fazendo vivências que vão contribuir para que você tenha uma vida melhor. Nós também temos no nosso retiro de um dia, práticas de yoga, meditação, tudo isso lá na fazenda no Ara Saracura. E depois de toda essa pandemia, esse momento que tivemos que ficar tão reclusos conosco ou sozinho ou com a nossa família em casa, depois de todos esses meses, a gente já tem a data do nosso novo retiro, o último retiro do ano, dia 5 de dezembro, um sábado, na qual nós vamos passar lá no Ara Saracura, fazendo um detox desse ano que foi tão difícil para todo mundo, um ano tão diferente, um ano em que a gente teve que parar para rever a vida, para se reinventar, quantas pessoas tiveram que se reinventar, para renovar, para jogar fora tudo aquilo que já não servia mais, e eu espero que esse momento em que você esteve mais recluso, você tenha parado para refletir sobre isso, sobre todas as coisas que já não serviam mais para você, em todos os aspectos, e se desapegar de todas essas coisas, seja doando, seja se desfazendo, realmente falando, nem a importância desse momento em que nós nos vimos presos, e por que nos vimos presos nesse período? Porque foi um momento em que todo mundo teve que entrar em contato consigo, um momento em que todo mundo teve que em algum momento de toda essa quarentena parar e olhar para si, e refletir sobre quem você é, sobre o que você está fazendo da tua vida, se o que você estava fazendo é realmente aquilo que você gostaria de estar fazendo, e quantas pessoas nesse momento se redescobriram, trouxeram de dentro algo que talvez estava ali tão guardado e que precisava ser colocado para fora, e justamente nesse momento de reclusão, no qual a gente teve que se distanciar de tanta coisa, e entrar em contato com a nossa essência, isso veio à tona, e a gente viu grandes transformações, e às vezes a gente fala, nossa, mas às vezes as transformações foram para a pior, não, às vezes não, às vezes a gente acha que é o pior naquele momento, mas na verdade não é, é aquela transformação que realmente tinha que fazer parte da sua vida, para que você pudesse trilhar aí caminhos novos, e no nosso retiro a gente vai ver tudo isso, a gente vai ver todos, fazer todas essas conjecturas, trabalhar tudo isso dentro da gente, como é que foi esse momento nosso, durante esse ano, criar esperanças novas, objetivos nossos, novos, para o ano que vai chegar e que 2021 chegue de forma muito saudável, então eu convido você a vir com a gente para o nosso retiro, o Reconect-se, o nosso oitavo edição, o nosso oitavo edição, no dia 5 de dezembro, as inscrições vão estar abertas a partir do dia 1º de novembro, então já está aí, as inscrições já vão estar abertas, fica ligado nas nossas redes sociais, se tiver interesse, se não tem rede social, manda um WhatsApp para a gente, 996804469, a gente manda todas as informações do nosso retiro, que vai ter como tema, entrego, confio, aceito e agradeço, então eu aproveito esse mantra, né, dessas quatro palavrinhas, e repete ela aí durante toda a sua semana, entrego, confio, aceito e agradeço, reflete um pouquinho sobre essas quatro palavrinhas, e vem com a gente para o nosso retiro, no dia 5 de dezembro, lá no Ara Saracura. Eu espero que o seu mês, né, que está terminando, tenha sido bem feliz, e que novembro chegue para você, cheio de novas possibilidades e oportunidades, e que você esteja aberto, esteja aberta, para acolher todas essas possibilidades que o novo mês vai trazer para você. Namastê, até semana que vem. Tchau, 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 tchau.